Sabe a criancinha tão linda e inocente? Nosso filho ou filha? Imagine ela vítima de um criminoso que a molestou sexualmente. Horrível pensar nisso, mas pode acontecer bem perto da gente. O pedófilo não tem rosto de bandido, por isso prevenção é fundamental. Diálogo na família, atenção a sinais que a criança revela, tudo isso ajuda. Projeto Quebrando o Silêncio, estamos aqui para conscientizar e educar. Violência doméstica se resolve com prevenção e educação. Envolva-se, juntos podemos dar um basta a essa violência.